Clandestino Impelidos pelos ventos Dos acontecimentos Louvamos os mais diversos Movimentos libertários Numa cascada de versos Sociais e solidários Duma canção de protesto Qual canção de redenção Uma canção manifesto Canção manifestação Por todo ser humano ou animal Tratado com desumana e maldade Por todo ser da mata ou vegetal Que já foi abatido ou indade Por toda pobre mãe de um inocente Executado em noite de chacina Por todo preso, preso injustamente Onde preso e preso se assassina Pelo ativista de direitos perseguido E o policial fodido igual quem ele é o Gema Pelo neguinho da favela inibido De frequentar a praia de Ipanema E pelo pobre que na dor padece De amor, de solidão ou de doença E as presas da opressão de toda espécie E todo aquele em quem ninguém mais pensa E proclamamos que não se exclua ninguém Se não a expulsão E proclamamos que não se exclua ninguém Se não a expulsão Dando a vida e a alma grande Um sentido que as expande Cantamos em continência Com os que sofrem ofensa Violência e intolerância Racismo e indiferença As Cláudias e Marielles Rafaéis e Amarildos Da imensa legião De excluídos do Brasil Do sul ao norte da nação E proclamamos que não se exclua Que não a expulsão E proclamamos que não se exclua ninguém Se não a expulsão Enquanto o mundo todo parecia gerar Quando parecia que a terra tinha virado o céu E o céu parecia cair Quando abraço que consola virou risco Quando o ar ao redor se encobriu de fumaça Tão bença que nos pesou Quando não sabemos para onde ir No passo adiante O que poderíamos fazer? Não sabíamos E por não saber Esperamos Esperamos saber como não sabemos Em meio a tudo Esperamos entender melhor O que é esse tudo ainda em curso Esperamos Esperamos os olhos abertos Ainda que nada vem Esperamos em nossos lugares Mas buscando As outras vozes Que estavam nos seus O mundo ainda gira com o corona A terra ainda se revolta O céu está caindo E por vezes até se move Em nuvens de gafanhotos De poeira Na reflexão acerca das crenças Aprendemos ou relembramos Novas formas de abraçar O ar Ora pesa Ora purifica Ainda temos muito a saber Mas sentimos que agora Vencendo o isolamento Para além do encontro presencial Podemos nos posicionar Localizar como estamos E como compreendemos O que nos acontece Sob o prisma De nossa militância Bom Boa tarde Sejam todas bem-vindas Bem-vindos Bem-vindes Espero que vocês estejam Me escutando bem Vou aumentar um pouco Aqui o meu som Novembro É o mês De fundação Do Fórum Sobre medicalização Da educação E da sociedade Então no ano de 2010 Nos encontramos Em São Paulo Nos juntamos Nos puxamos E nos inventamos Enquanto movimento social Durante o ano Do ano passado A gente se reuniu Diversas vezes Para pensar e refletir O que significa Ser um movimento social E já com vias De celebrar Os nossos dez anos Desde que veio a pandemia Desde que veio o silêncio Esse poema Que abre Essa nossa sessão Ele é o fruto De vezes De um trabalho delicado De pessoas envolvidas Nesse coletivo Que se pensam Afinal O que quer Uma pandemia Nos dez anos Do Fórum Sobre medicalização Da educação E da sociedade E da sociedade E é um pouco Nessa recusa De querer refletir Sobre a Covid-19 Sobre esse processo De luto Que a gente quer Tomar distância Desse momento Para aprender Com outras Que tiveram que aprender A elaborar O seu luto Em formato de luta A gente queria E estava planejando Se encontrar Num belíssimo Sexto seminário Internacional Mas Por causa Da pandemia Por causa Da Covid Foi impossível Dizer Então A gente puxa Aqui nesses dez anos Enfim Débora Débora Silva Débora mãe E Débora Que é das mãos de maio E que esteve com a gente No quinto seminário Internacional E a gente é com Enfim Com esse desejo De aprender Com Débora Que a gente Abre aqui O nosso início Do mês de novembro Que vai ser O nosso mês De refletirmos E olharmos Para dentro Afinal A que serve Um movimento social Nesse estado De conjuntura Eu queria agradecer Emensalmente Débora Por esse convite Também queria agradecer Emensalmente A todos os nossos Companheiros Que estão assistindo A gente Nesse sábado Nesse encontro Que foi produzido Com muito carinho Mas no ritmo De 2020 Às vezes atravessado E Débora A palavra toda é sua Boa tarde A todos E a todas Agradeço imensamente Mais essa oportunidade É muito Gratificante Gratificante Você está Participando Dessa conjuntura E também Agradeço Demais A não citar Nome Mas agradeço A todos os Componentes Do fórum Da medicalização Da educação E da sociedade Eu sou Débora Eu sou Fundadora E coordenadora Do movimento Mãe de Mário É um movimento Que nasceu em São Paulo Em 2006 Após Um dos maiores Massacres Da história Contemporânea Do nosso país A qual Vitimou Mais de 600 Jovens No espaço De uma semana E Todos esses Jovens Não tiveram Justiça Inclusive O meu filho Então A gente Se reinventamos Desde essa época 14 anos atrás E quando a gente Se reinventamos Para dizer Para essa sociedade Que não bastava Ser só dona de casa Tinha que ser Investigadora Perita E muito mais Do que uma mãe Para poder Lutar Contra esse Estado terrorista Que Dizimou Famílias Inteiras E continua Dizimando Ao longo Desses 500 anos De uma De uma Democracia Que tanto lutaram E ela não consegue Chegar Nas favelas E na periferia Porque O estado terrorista Ele é muito presente Na bala Na ponta Do fuzil Querendo Querendo Essa paz Pálida Em cima De corpos Pobres E negros Para poder Conquistar Tal sonhada Paz E a gente Se debuçamos Sobre isso Com a ideologia De parir Uma nova sociedade E a gente A gente Vem A conta Gota Porque Desconstruir O racismo Estrutural Do tipo Que vem Alavancando Esse país É bem difícil Mas não é impossível Quando você tem coragem E quando você se alimenta Dessa luta Então Para nós É uma Uma essência Muito grande É Estar no contato Mesmo que virtual Mas não Para Pode ser normal Para nós É Esses contatos Esse encontro Essa indignação De dizer Que mais uma vez O pobre Paga o parto É Os cemitérios Tentam construir Essa paz Essa paz Pálida A paz do cemitério Que ele oferece Para nós A camada Mais miserável E vulnerável Da sociedade Mas nós estamos aqui Como mãe Lutando como mãe E dizendo Que É uma honra Fazer essa abertura Desse fórum Um fórum Que nos acolheu Um fórum Que também Acolheu A nossa companheira Do movimento Mãe de Maio Do Nordeste Rute Fiuza Um fórum Que para além Da educação Tem uma característica De caráter De raiz De pessoas Que não se curvam Para uma educação Medicaminosa Numa sociedade Que estão tentando Transformar Em robô Jogando O que nós temos De raízes No ralo E a gente Não podemos Achar normal Isso Jamais E dizer Que A mão de obra Barata Escravocata Que está Sendo Jogada Para uma parte Da camada Da sociedade Que somos nós Nós queremos dizer Que a nossa Carta de Euforria A gente sempre Gravava nas palavras Com sabedoria Que ela foi escrita lápis Qualquer um apaga Porque a carta de euforria Poucos brasileiros Tem Porque Poucos Tem muitos E muitos Tem pouco A desigualdade Ela é um produto Para os que tem Continuarem mais rico A base de corpos E de sangue Humano Para garantir Seu poder E nós estamos aqui Como mãe Para dizer Ocuparemos Todos os espaços Possíveis E os impossíveis Como nós Já estamos fazendo Porque O diploma Do cotidiano Que nós enfrentamos É um diploma Que jamais Ninguém Nos rasga Ninguém Ninguém Nos retira Do nosso poder Que é o poder Do povo É esse poder É um poder Que a gente Vai Ensina Como resistir E a gente Ensina Que do luta A luta É só Para sobrevivência É só Para sobrevivência Porque Quando se retira Um filho De uma mãe Ela já está morta E Para poder Ela continuar Respirando Ela precisa Lutar E esse é o caminho É o legado Que nós Mãe de Maio Vamos ensinando E acordando Essas mulheres Que essas mulheres Elas não podem Se sentir culpadas Essas mulheres Elas não podem Se curvar Para o Estado Que retira seus filhos Essas mulheres Têm que se acordar Como estão se acordando Elas estão se acordando Porque a gente vê Vários enfrentamentos De mães Que não se curvaram E esse é o legado Que é deixado Por várias mães De Maio Que já se foram Que morreram lutando E Nós vamos deixar Acordar Tanto as mães Como a juventude Essa juventude Que vai para a rua E dizer Que vidas negras Importam Essa juventude Ela faz parte Desse legado Com certeza Ela faz parte Desse legado A única coisa Que não faz parte Do legado Das mães É a luta Mediática Nós não podemos Aceitar Uma luta Mediática A gente tem Que tomar as ruas Por tempo Indeterminado Para dizer Que nossos direitos Adquiridos Ele não pode Ser Exurpado Por ninguém Então Para que serve O voto Para que serve O voto Para que Serviu O voto Até agora Para porque Que tantas pessoas Morreram Para poder Nós temos O direito A votar E a gente E a gente Praticamente A gente A gente vê Que esse direito Está sendo Sequestrado Também A gente vê O que está Acontecendo Num país Que Tomou Tomou Conta O fascismo Tomou conta Do nosso país E quando O fascismo Toma conta Do nosso país O pau que dá em Chico, ele não dá em Francisco Jamais ele não dá em Francisco Porque a gente tem uma justiça Que ela tem dois pés e duas medidas Ela se curvou Porque ela faz parte desse sistema A justiça nossa que nós procuramos Para almejar e suplir A ausência e a retirada dos nossos filhos Ela tem que existir Porque eles são nossos servidores Mas não é o que nós vemos O que nós assistimos escarrecidamente É esse judiciário fazendo parte desse jogo Da retirada dos nossos direitos Então nós temos que lutar Lutar porque vidas humanas importam Então por isso que nós vamos continuar Incomodando E dizer Que De dentro para fora Para além das academias Porque essa sociedade também é fruto Das academias As academias não podem mais Jamais Só reproduzir Pessoas com pensamento Que negam os nossos direitos Com pensamento Que só serve para o capital Não para a transformação E nós queremos pessoas Que pensem igual A nós Que transformem E pensem no outro No outro como sujeito Mas não como só matéria Para servir de estudo Nós não queremos mais ser estudada Nós queremos pesquisar Quem nos pesquisa Então nós estamos aí Pulando muros E metendo o pé na porta Da onde quer que seja Para poder nós parir de fato Uma nova sociedade Esse é o ensinamento do luta-luta Para a sobrevivência Nós temos que sobreviver e dizer Eu sou uma pesquisadora Todas mães têm direito De ser uma pesquisadora Pesquisar Porque quem dá a pesquisa Também pode pesquisar Então a pesquisa não pode jamais Não aceitaremos mais Jamais Ser pesquisada Por quem quer que seja Nós queremos ações Nós não queremos relatório empoeirado Nas pastas Que entope As bibliotecas das universidades Nós queremos que esses relatórios Sirvam De transformação É isso Eu acho que é isso Já é um caminho É um caminho Que a gente A gente Mais almeja Porque A perseguição Que se tem Desse fator Que só A academia Pode ser O pesquisador Então a gente vê Que A gente dá espaço Para as críticas A politização Da ciência Dessa ciência Que já que nós temos o dom De parir um filho Criar E o Estado matar Nós temos o dom Para fazer muito mais E com certeza Como mãe Nós vamos fazer muito mais Ensinar Que o que está faltando Nesse país É o ser humano O brasileiro Ser mais humanista Olhar o outro Não olhar o outro Como diferença Mas sim Como um irmão Um ser humano Para poder A gente Almejar Essa Tão sonhada Democracia Que ela só existe No asfalto Mas na favela E na periferia O Estado é muito presente Na opressão Numa ditadura Camuflada De uma segurança Pública falida Em cima Que é só segurança Pública Em cima Dos nossos corpos Nossa Débora Eu estou aqui Assim Fiquei pensando Se eu deveria Entrar antes Ou não Eu acho que A sua fala É muito Impactante Para a gente Enquanto movimento Nosso encontro Sempre foi muito De um momento Desse lugar Que é difícil De falar Desse lugar Do luto Eu acho que você Nos ensina Muita coisa E eu queria Que você pudesse Falar um pouco De como foi Esse processo Em outros momentos Que a gente Se encontrou Você já falou Sobre Esse processo De várias mães De Maia Que morrem Pelo Estado Porque morre Da tristeza Mesmo E de como As pessoas Insistem em falar Que não importa Que é uma lembrança Que você precisa Superar essa perda Eu lembro muito Essa sua fala Se puder falar Um pouco Dessas articulações Que pode dar Para a gente Esse Eu acho que Um pouco Dessa indignação Na medida certa Para não enlouquecer Para não enlouquecer Não adoecer E não querer matar O outro Eu acho que um pouco Vocês mostram Muito isso Quando você fala Principalmente Essa questão Dessa pesquisa Das mães pesquisadoras Das mães que vão Nas portas Dos tribunais Um pouco Se puder falar Para a gente Dessa experiência Das pessoas Que já falaram Que não vale a pena Como que vocês Se organizaram Para conseguir Superar essas barreiras A gente se organizamos Veja bem Quando eu perdi Nós Perdeu No meu caso Eu perdi o meu menino Eu moro Numa cidade Metropolitana Ela é dividida Do centro De São Paulo Pelo Mato Serra Então Onde eu moro Eu moro Na Baixada Santista E Haveria uma necessidade Da gente Ir para São Paulo Então nós Se organizamos Em quatro mães Fui buscar as mães E Não é fácil Não é fácil Você falar Que nós temos Que lutar E procurar justiça Muitas Não conseguem E as que conseguem Quando ela Vai Se envolvendo E olhando O que é esse sistema Na saúde Na educação Na moradia digna E Para além Do extermínio Elas vão adoecendo E é uma doença Também invisível E E nós reparamos Ao longo desses 14 anos Que a doença Que essas mães Adquirem É uma doença Assim Que elas veem Nos aparelhos Reprodutor Você vê o impacto Que é Que não há doutor Que dê jeito Não tem doutor Que dê jeito Para o luto Não existe A gente Escuta Muitas pessoas Não querem nem conversar No começo Não queria mais nem Ouvir A gente falar Lá vem aquela mulher Chata Eu fiz o curso De promotoras Legais Popular Dentro de uma universidade Foi quando eu pisei O pé A primeira vez A gente via A gente via A presidente Do Consegue Do Conselho De Segurança Pública Quando a gente Pedia a palavra A gente escutava Ela falando Olha Lá vem Essas mães choronas A gente foi Se acostumando Com isso Entre De fazer Esse enfrentamento Se acostumar Não falar Mas não Não se calar Né De escutar Falar E não Não se calar E a gente viu Que a luta Não era só Nossos filhos A luta Era muito grande Né Mas muitas Delas Se adoecem Porque o Estado Abandona O Estado Para Ele Além de matar Nossos filhos Eles matam Nossos filhos Como se fosse Uma barata Acabou Se você vai Atrás Você é perseguida Eles pegam Um filho Eles fogem Um fragante Eles fazem Tudo como aconteceu Com algumas mães Porque não pode Incomodar Esse sistema Esse sistema Que está aí Em drenagem Há muitos E muitos anos Pode entrar Governo De esquerda E de direita Esse sistema Nunca vai mudar Porque não há Força política Para isso A força Vem de nós Não é de Siga-se partidária Que jamais Vai mudar Essa Situação Desse sistema E aí A gente vai Vendo isso Vai vendo Aquilo E fomos ver Ao longo Dessa E muitas Delas Não aguentaram Porque a depressão É uma Doença Também invisível A dor A dor Da perca É uma dor Assim Que Mexe Com Com O teu útero As tuas trompas O teu ovário A tua mama Tu vai Tocando no teu corpo E você vai vendo Que o teu filho Passou pelo teu corpo De tudo que é forma E depois Ele não existe mais Então Essa é A situação Que todas as mães Todas as mães Não tem essa É tanto a mãe do bandido Como a mãe do trabalhador Como a mãe do policial Toda mãe Ela sente a mesma dor Não existe dor maior Nem menor Né Pra dizer O meu O meu Minha dor é maior Meu filho é o melhor Não existe Não existe Então a gente É Não vê Que a sociedade Olha nossas lágrimas Mas olha só A lágrima do opressor Né Da família do opressor Né Então É Inclusive É A gente Passamos mil e uma É Situações Assim Bizarra De 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 pessoas Com terno e gravata De 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 Alta patente Menos patentes De tudo que é forma E mandando a gente Se conformar Não dava se conformar Porque A vida Foi nós que demos Nós demos a vida Para os nossos filhos O Estado não tem o direito De falar qual o dia Qual a hora Que vai tirar Né Pra poder Alimentar esse poder Vicioso Em cima dos nossos corpos Então Então a gente Sempre levantando Uma a outra Porque Não tem terapia Melhor do que Uma mãe Com outra Só ela que sabe A dor da outra Então a gente Temos que Exigir Uma da outra Respeito Né E esse respeito É o que alimenta Uma dar o colo Para a outra Né Porque Bater nas costas Ver um profissional Né Que vem A tentar aplicar A teoria Que ele aprendeu Numa academia Não na prática Bater nas suas costas E falar Para você guardar Sua dor O seu choro Para daqui a uma semana Que o tempo Da consulta Já acabou Então Não existe Jamais Uma psicologia Acadêmica Que vá fazer Uma cura Definitiva Para essa dor Da perca A não ser nós Por nós mesmo Então a gente Vê a uma psicologia Só se ela For de raiz E humana Que não é O papel da psicologia Porque a psicologia Foi feita Para a classe média alta Não para a mãe preta Que perde o filho Né Não para a favela Para a periferia Não existe Jamais A gente pode Ter Como a gente tem Seres humanos Atrás de um diploma Que muitas vezes Eles têm até vergonha De ter Aquele diploma Na sua mão Então a parceria Porque aquele ser humano A gente já pulou Para dentro da academia Porque a gente pula A gente muitas vezes Não somos convidados A gente ocupa Né A gente ocupa A academia A gente não invade Porque quem invade É a polícia A gente ocupa A academia É para dizer A teoria Ela só vai ter valor Com a prática Do primeiro ano No primeiro ano Né Letivo Acadêmico Entendeu Começar com a prática Não usar a prática Para um TCC Uma tese Em cima De desgraça E muitas vezes De uma vida Que se foi Ou uma vida Que está tentando sobreviver E por aí vai Então eu digo Que A maior psicologia Que as mães adquiriram Com esse Resultado De luta É nós por nós Nós por nós mesmo Porque a teoria Está muito longe Da prática Em várias Em várias profissões Em vários segmentos Porque o meu diploma Não foi comprado Meu diploma Não é copia e cola O meu diploma Que eu tenho Um diploma Que ele não precisa De uma academia Ele precisa Ocupar a academia Para dizer Sem prática Não temos profissionais Mas sim robôs Eu fico sempre Muito emocionado Te ouvindo Né Eu depois pensei Que não deveria ser eu Aqui A mediar Porque eu vou começar A chorar daqui a pouco Mas eu queria Eu achei que é muito importante O que você está falando Dessa Dessa criação De vínculos Dessa coisa Dos nós Dessas mulheres Que se sustentam E se apoiam Uma coisa muito importante Que o Estado Enfim Você está dando Uma aula Para a gente Do que o pessoal Na academia Está chamando De interseccionalidade E racismo estrutural Que é um pouco isso A gente tem visto Aqui Nesse ano Principalmente A gente durante Desde abril Pelo menos O fórum Tem pensado O que fazer Como reagir Dessa Covid-19 Eu acho que a gente Não tem que reagir Porque eu acho Que o governo Quer que a gente reaja Quer que a gente Fique discutindo Se é hora ou não De voltar para a educação Se tem que fazer ou não Trabalho remoto E a gente está aqui Para ocupar Junto com as pessoas Que estão no processo Sempre de forma respeitosa A gente pensou também Em de repente Se não era o momento De chamar os professores Que perderam algum ente Ou pessoas enlutadas Pela Covid-19 Mas a gente se recusa A fazer esse papel De expor esses corpos vulnerados Que nem você está falando E é que eu queria Que você fizesse Uma encomenda Para a gente também A gente teve esse momento aqui Que a gente está puxando você Para a nossa roda Você falou um pouco Dessa experiência Se quiser falar mais de novo Também como é que foi A experiência com a gente Lá no quinto seminário internacional Que foi assim Transformador para todo mundo Mas também acho que Você tem que puxar a gente Para as suas pautas Você falou uma que é essencial Essa dos profissionais de saúde Não passarem vergonha Junto com os movimentos sociais A gente sabe como Tem inclusive o manifesto Das Noites de Maio Do alpinismo acadêmico Que os movimentos sociais Não são laboratórios De experimentação Para fazer pesquisa Tem uma discussão Muito importante Que o Fórum sobre Medicalização Tem atuado muito também E lembrar também Que essas ciências todas Esse conhecimento Grande parte dele Foi feito Para colocar as pessoas Para fora dos direitos Básicos Se você pudesse falar um pouco Do que você imagina Que essa sua luta Pudesse ser engajada Esse nós aí Se você pudesse Colocar um nós Para a gente Do fórum Porque aí a gente vai ser Mais um do nós Por nós Vai ser outros nós aí Que vai se somar com vocês É A gente vê Assim O cenário Desenho político No Brasil É no meio De uma pandemia É uma pandemia Que ela veio Para Afastar As pessoas É É um vírus Político Tão letal Quanto os políticos É Mas eu acredito Muito Que A sabedoria Que muitos Educadores Que geralmente É nós por nós É nós por nós É Com a falta de recurso Muitas vezes Para lecionar Muitas vezes É Se viraram nos 30 Para Dar uma aula É Muitas vezes Caíram em depressão Com pressão É Dentro das próprias Escolas Academia De De ter um Um Outro olhar Fora da teoria Ser perseguido Como a gente Conhece Vários Que foram E a gente Conhecemos Também Vários Que Já se foram Dessa Para melhor Com essa Pandemia É Vários Mesmo Que Uma morte Assim Tão Banalizada É E bem difícil De falar Assim Perto de uma Entre véspera Do dia De finado Mas nós Procuramos Aceitar esse Convite Hoje Né Para dizer Que As mortes Provocadas Pela Covid-19 Foi Um Foi O tipo Da morte Que Muitas vezes É causada Pelo Estado Nas periferias Nas favelas Com o braço Armado Você não pode Chegar Perto do corpo Nos crimes De maio Aconteceu Isso Que Não Conheceu A trajetória Do Sepultamento Desses meninos Houve uma Orde Que não Poderia Ter velório Que tinha Que enterrar Nossos Filhos E nós Batemos Nós fomos Uma das primeiras Que batemos O pé E falamos Não Vamos Vai ter Velório Porque nossos Filhos Têm Família Mas vamos Fazer o Velório Eu exumei Até o corpo Do meu filho Para ter o velório Então a gente Vê Que É tratar O ser humano Como se fosse Descartável Então a gente Vê que Quantos profissionais Se foram A gente querido Que não Não podemos Dar As pessoas Não podem dar Um adeus Né Então a gente Vê A gente sentiu Na pele Também O que é Uma família De um desaparecido Como eu Também sou Né De uma pessoa Desaparecida Doente Querido Desaparecido Que a gente Num finado Agora não tem Um lugar Onde colocar Um vasinho De flor Uma vela Né Então a Covid Ela Ela veio Trazer Essa forma De De adeus Como uma Banalização Da Do ser humano Né Então eu digo Assim Pra todos Vocês Reaja Mas reaja Pra se fortalecer Não reaja Pra encarar Porque não é momento O momento É a gente Se conciliar Essa é a essência E se comunicar Perguntar Conversar Com o amigo Fazer com que Não deixar A tecnologia Deixar Nós Completamente Desorientado Porque a gente É Não podemos aceitar Essa Esse contato Virtual Jamais É Acreditar Que a ciência Vai trazer a vacina Essa vacina Dessa pandemia É uma vacina Que vai fazer Com que Nós É Daqui Eu acredito Que daqui Uns seis meses A gente Vai voltar A A A A nos abraçar A nos conversar Porque Esse sistema Não pode nos controlar Então a pandemia Ela vem pra um controle Esse controle Da nossas conversas Rituais Esse controle Desse 5G Se o 4G Já não funciona Ou 5G Que não vai funcionar mesmo Né Então Não acredite nunca Né Na Na internet Porque a internet Jamais Ela vai substituir As ruas A internet Jamais Vai substituir Esse contato humano Que nós Brasileiros Temos Né Que precisa Retornar Mas a gente Podemos Se virar No 30 Como nós Estamos se virando E dar um oi Conversando sempre Fazendo esses grupos Conversando Mas É Persistir Em grupos pequenos Mas Uns grupos De articulação Fora da internet Esse é o nós Por nós Esse pra nós É o nós Por nós Então Isso daí Pra nós É uma ferramenta Da sobrevivência E vai ser Pra vocês Também Entendeu Vai ser Pra vocês Também Porque Essa Forma De Educação Virtual Ela jamais Pode ser aceita Né Já não era aceita Antigamente Né Mas essa tecnologia Pra nós Ela não nos representa Então nós Temos que reagir Pós pandemia Com a vacina Porque a pandemia Ela só vai acabar Com uma vacina E a gente Espera Que essa justiça Tenha sabedoria Pelo menos uma vez Na vida E não 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 use A A A A sua venda Pra não enxergar Um palmo Além Do que eles Enxergam Né Tire a sua venda De vez E enxergue Que uma democracia Ela só é uma democracia Quando o nosso direito Forse 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 E o nosso Povo ser É Mais Humanitário Eu acho que é isso Porque Vocês trazem Pra nós É A única forma Que O sistema Oferece É Vocês trazem Uma visão Foi uma visão Assim Muito Ela é Pra mim Foi uma experiência Muito grande É Participar Do quinto É É Foro Com vocês Foi uma delícia Pensei que eu ia De voltar Retornar De novo Esse fórum Que foi um aprendizado Muito gostoso Foi um Colo coletivo Que nós recebemos Ao longo Do fórum E dizer Que Esse é o fórum Que eu acredito Não o fórum Da justiça criminal Nem da justiça civil Mas esse é o fórum Que tem Que se respeitar Muito Que é um fórum Transformador Onde o indivíduo Pensa Onde o indivíduo Ensina A pensar A não Obedecer Estou até Sem palavras Débora Para tudo isso Que você falou Fiquei muito Emocionado Agraciado E essa brincadeira Que você faz Com o termo Fórum Que a gente Enfim Ocupa Essas palavras Que são duras Medicalização Eu acho Que tem uma coisa Aqui Enfim Vou levar Para a vida Para a gente Discutir Porque De fato Quando você Falou lá Que os direitos No Brasil São escritos A lápis Que qualquer um Passa borracha A gente tem Uma tradição Do fórum Que os diagnósticos Os preconceitos Eles são Cravados em pedra E lápide Então assim A pessoa já nasceu Negra Ela é incompetente A gente Está passando Por esse momento Agora De muitas pessoas Nesse contexto Da Covid-19 Sendo tratadas Como esquizofrênicas Loucas Que é Eu acho que Não sei Eu não uso esse termo Se você está bem Porque acho que Hoje todo mundo está mal Enfim Eu acho que a gente Precisa E você traz para a gente Uma coisa que para mim Acho que é um presente A gente saber lutar Sem ser inocente Saber fazer as alianças Sem achar que vai ser A bala de prata Eu achei ótimo Porque todo mundo Está desejando a vacina Para voltar para uma rotina Você falou que quer A vacina para voltar Para a luta Voltar para a rua Voltar para os encontros Presenciais Para as formações políticas Eu estou aqui Estasiado A gente com certeza Queria estar juntos Com você Então Estou todas as mães de maio Só vou verificar aqui Se tem alguém Que quer fazer alguma Vou ver aqui o chat Muito feliz Esse encontro Bom Aí eu acho que Não sei se Alguém quer fazer Alguma pergunta Específica para a Débora Ou se a gente pode Ir encaminhando Acho que a gente pode Ir encaminhando Para as Espera um pouco Que eu estou recebendo Aqui algumas questões Eu acho Bom Bom Acho que aqui A gente está vendo Assim Para a gente Acho que Como última intervenção Sua Se você pudesse Falar um pouco Então Você falou uma coisa Muito importante Para a gente E eu acho que O movimento Mães de Maio Ensina muito Na verdade A gente fala Sobre medicalização Também atua muito E como vocês Têm feito essas estratégias No momento Eu acho que Você já falou um pouco Que vocês estão mais atuando Pela internet Só que a internet É um palco Muito de judicialização E criminalização De aropongagem Assim como as ruas Também Como que Vocês lidam Com esses processos De criminalização Das lutas sociais Vira e mexe o fórum Às vezes também Recebe esse tipo De denúncia Que tipo de conselhos Vocês como mães Podem dar Para nossos filhos Eu acho que O conselho Que nós damos É É não se curvar Né Não pode Nem um passo atrás Eu acho que É só passo à frente A gente não pode Ter retrocesso A luta Não pode ter retrocesso A gente não pode Alimentar a cultura Do medo É essencial E dizer Que nós mães É A A medicação Que O Estado Tentou nos dar Nós devolvemos E façam o mesmo Porque não existe Doente mental Quando A pessoa Tem o ideal De transformar Doente mental É quem não quer Transformação É A A droga Que eles tentam Nos neutralizar Que ela sirva Do mesmo modelo Da droga Que tem Estão tentando Usar Para combater A covid-19 A droga A droga A droga Coloquina Ela não é Diferente Da Estaja Preta Ela não é Diferente É só para Anestesiar Porque a doença Continua Quando você Tem a doença Da luta É uma doença Incurável Você leva Esse legado Para o túmulo Quando você Tem uma missão Muito mais Quando você Tem uma Rebeldia De não aceitar Um bom dia Porque você Sabe que Ao dar um bom dia Você está vendo A bala comendo Você está vendo Um barraco Sendo demolido Você está vendo Uma educação É Sendo É Uma escola Sendo Invadida Porque um professor Ele está Levando O ensinamento Da prática Para dentro De uma sala De aula Ele Também é Perseguido Então Tudo isso É Uma É uma Um conselho Que nós damos Nem remédio Nem grade E nem papel E lápis Nós queremos A caneta A caneta Que jamais Apaga O fascismo Para dizer Assim Ao contrário Que o fascismo Jamais Apagará Que é o nosso Direito De sobrevivência De luta De resistência E de alcançar O objetivo Que é Para ir No Brasil Uma nova sociedade Para poder Nós termos Um país Mais justo E igualitário Para todos Esse país Ele me vergonha Porque os nossos Governantes Eles nos envergonham Com Essa política De primeiro Eu Segundo A minha família E terceiro A população Mas as mesgalha E nós não queremos Mais mesgalha E quero dizer Para esse país Que nós Mães Somos desobedientes Sim Nós somos rebeldes Porque não é Sim senhor Sempre sim senhor Nós temos Um enfrentamento E a gente Passa esse legado E essa lição A todos Nossos filhos Não senhor Não senhor O tempo Da escravidão Não acabou Mas tem que acabar Tem que acabar Com esse racismo Estrutural Do nosso país Que trata As pessoas Sábia Como loucas E loucas Eu queira ser Eu sou a bruxa Já que hoje É um dia bom Eu sou a neta Da bruxa Que não conseguiram Queimar Nossa Genial Eu tinha esquecido Até que essa data É dia das bruxas Que não foram queimadas Débora Estão perguntando aqui Como é que podem Apoiar os movimentos Mães de Maia Como vocês tem atuado Agora nessa época Que todo mundo Tem que ficar Um distante do outro Para a gente poder Também somar Com os movimentos A gente tem um plano B De em março Em março A gente fazer um encontro Com as mães de Maia Do Nordeste De Salvador Então Tente A galera Tente Entrar em contato Com esse movimento Das mães de Salvador Porque elas precisam Desse apoio Esse apoio De tudo que é forma Para a gente fazer Esse encontro É um encontro pequeno Com pandemia e tudo Mas não é um encontro Para nós Se cuidarmos Uma da outra Não é hora ainda De enfrentar Um encontro pequeno Mas nós vamos fazer Porque nós somos Teimosas Nós vamos fazer Esse encontro Com pandemia E sem pandemia Porque não se mata Quem está morto Então a gente Está respirando Assim Assombrando Os agóis Então Essa é a forma Que nós Como mãe Pedimos Esse apoio Para as mães de Maia Do Nordeste A gente Estamos aí Para tentar Trazer os núcleos Das mães Do Brasil Algumas mães De alguns estados Porque as mães De maio Ela já Ultrapassou fronteiras Nós vamos agora Para o terceiro encontro Era para ser Em abril Não conseguimos fazer Por causa da pandemia Mas era um encontro Global Que ia acontecer Em São Paulo Em abril Mas não houve Então nós vamos fazer Uma reunião Entre as mães Já fizemos uma live Com o apoio Da Universidade de Harvard Que está apoiando O grupo agora O grupo Da rede global De mães E nós vamos fazer Esse encontro Sim Porque a gente Não consegue Se fortalecer A não ser Uma com a outra Se abraçando Se Independente De pandemia A gente precisa Uma do abraço Da outra E precisa do abraço De vocês também Desse colo Para poder a gente Continuar viva Então apoie As mães de maio Do Nordeste Ruth Filsa está aí Ruth Filsa não é Mais a mesma Depois do que Encontro Ela está Super ativa E nós estamos Aí em contato 24 por 48 Amo Amo de paixão Vamos Para Salvador Sim Porque nós somos Rebelde Então vocês também São nossos filhos Rebelde Ocupe a Ruth Ocupe a Ruth Pergunte como Apoiar Eu acho que Esse apoio É fundamental A nível Nacional Para que Essas mães Do Nordeste Elas tenham Mais visibilidade Essa ponte Rio-São Paulo Ela já partiu A gente Queremos agora Construir Várias Pontes Que é A rota De fuga O Nordeste Ser Igual A essa Ponte Rio-São Paulo A visibilidade Dessas mães Elas têm Que estar Num patamar Mais alto De que qualquer coisa Porque Elas não são invisíveis Os filhos Não são invisíveis E o Nordeste Faz parte Do meu interior Sou pernambucana Então nós vamos Dar esse brilho Para essas mães E esses meninos E vocês também Continuem Nos apoiando Dessa forma A página da Ruth Fiuza Está lá Mãe de Maio Do Nordeste E vamos fazer Vamos Chamem essas mães Para participar De live Conversar Porque elas precisam Também falar Dando o poder Da fala Para elas Dando lugar Do espaço Para elas também Vocês estão Construindo a terapia Que elas precisam Elas precisam Falar Elas precisam Falar Da dor Elas precisam Falar Da resistência E elas precisam Desse remédio Vocês O colo Bom Eu vou colocar aqui Ótimas demandas Aqui Obrigado Debra Vou colocar aqui O endereço do Facebook Do Mães de Maio Do Nordeste Debra Esse daqui Do Mães de Maio Enfim Mães de Maio Do Cerrado Tem Mães de Maio Do Cerrado Também? Tem outros Outros lugares Também Tem Mães de Maio Do Cerrado E Mães de Maio Do Triângulo Mineiro A gente vai pegar Todos eles Depois listar Eu queria aqui Fazer inveja Para todos os outros Que a gente tem Aqui toda a série Dos livros Da Mães de Maio Esse daqui Que foi nosso encontro Ainda Isso Eu não estou achando Mas eu tenho Um outro Que foi da primeira vez Que o Mães de Maio Ganhou o Prêmio De Direitos Humanos Que foi em São Paulo Que eu lembro Que foi até Daquela Da vez Que vocês fizeram Uma vaquinha Para conseguir subir De Santos Para São Paulo Que foi na Consolação Não existia direito O Fórum Sobre medicalização E eu lembro muito Dessa discussão Que estava pautada E como ainda Naquela época Que era quase Dez anos atrás Existia muito Essa discussão Dessas mulheres loucas Que não esquecem A morte dos filhos E aquilo foi sempre Muito Para mim Ficou muito Dessa categoria Que você está falando Que quem Que eu acho Que a gente Que você Enfim Ensina para a gente Tão brilhantemente Quem está Doente mental É quem não quer mudança Quem é doente mental É quem não quer mudança Eu digo Para além Tanto na mudança Como a memória Quem tem memória Curta É quem não quer Transformação Então nós vivemos Da memória Nós se alimentamos Da memória A memória Nós fizemos Nós lançamos É Nós lançamos O memorial Do nosso filho vivo É Todo mundo conhece As mães de maio Alguma das mães Né Outras não Mas conhece A maioria das mães Que lutam no Brasil Porque não tem A gente fala Mãe dos maio Dos 365 dias Só muda de nome Mas a luta das mães É uma só Aqui não tem ego Aqui não tem confete Aqui tem muita humildade Né Porque existe caráter Então é Eu acho assim Que a memória Veja bem Nós temos Todas as mães De maio Elas vão ao túmulo Dos filhos dela Elas Em Santos E elas Elas têm O título Dos túmulos Delas É delas É dos filhos Foi doado Pelo município Né Então foi uma luta Nossa Entendeu Mas teve Teve um Um compromisso Por parte do prefeito Então os corpos Dos seus filhos Estão lá É a memória Né Então eu digo pra você A memória do brasileiro É curta Porque ninguém Hoje Nesse ano De 2014 De 2020 Dentro de uma pandemia O maio Ele ficou assim Nenhuma linha Nenhuma instituição Que defende os direitos humanos Não teve memória Dos crimes de maio Um dos maiores Massacres da história Contemporânea Imagine se não existisse Essas mães Nossos filhos Então a gente Constrói memória Eu acho que A luta pela memória É É uma luta Que A gente vai embora Mas fica aí O significado Dessa luta Porque essa luta Não é Não é em vão Não vai ser em vão Porque a morte Dos nossos filhos Não foi em vão Então É A gente Vamos estar lá Temos lá Estamos lutando agora Pelo memorial O memorial Também vai sair Né A gente tem certeza Que o memorial Vai sair E futuramente A gente vai conquistar Também um mozoleu Vamos retirar A alçada Dos nossos filhos Da onde está Devolver os túmulos Para a população Né Porque falta espaço Porque é É Tanta É tanta negação Que os cemitérios Não cabem mais pessoas Né Seres humanos Então nós vamos devolver Os 15 túmulos Né Para a população Mas a gente Faz como Como A devolutiva É O pedido do mozoleu Que já está em pauta Né A gente Revidicamos E dizer Que a reparação É a memória Também Né A reparação É a memória Mas a reparação Para mim Ela não vale Como Como Moeda de troca Ou cifrão Para mim A reparação É que pare de nos matar Pare de matar Nossos filhos Porque não existe Louco Não existe doente mental Quem faz As pessoas Se sentir Doente mental É o Estado Que eles se alimentam Da desgraça Do ser humano Se não Não é Estado Então Vamos Vamos Colocar em prática Cada vez mais Essa loucura Né De E mostrar Para esse país Que esse país Precisa de memória É da memória Que nós estamos falando Hoje você tocou No assunto Sobre as mães loucas Que não paravam De chorar Existe isso Tem vezes Tem vezes que a gente A gente está tão assim Oprimida Que a gente Tem vezes que a gente Não consegue Escutar uma mãe falando Um churum Engano Realmente mãe Que perde filho Recentemente Então a gente Pede Que é o respeito A essa dor É uma dor Assim Imensurável A dor da perca De um filho Doente querido Que a gente Tanto ama Então respeite A dor do luto E tenha memória Né Não bata Nas costas De uma mãe Nem de Nenhuma pessoa E dizer Guarda sua dor Porque ninguém guarda Vocês tem que guardar É a memória Do que fizeram Para os nossos filhos E para o nosso Gente querido Não sei nem mais O que dizer Eu até estava Pensando aqui Para te pedir Na verdade A gente está chegando No final já Acho que não tem nem cabimento Eu já chorei E ri tanto Que se não vão passar aqui Não vão falar Eu só queria mostrar Também esse outro livro Aqui Que é das 2 de maio Foi esse Débora Que eu estava falando Que foi no encontro Que a gente teve Da premiação De vocês Que é de 2012 As assinaturas Eu lembro que era muito Esse acolhimento Entre Esses nós por nós Que eu Fiquei muito Inspirado Então acho que Para a gente terminar Esse encontro Essa aula Enfim Estou aqui Praticamente Em um encontro De família Escutando Uma mãe Falando E dando conselhos Para os filhos Que somos nós Do fórum A gente puxou você Nessa aula Sobre direito à memória Eu acho que Essa parte da Direito à memória É muito impactante Sobre direito Enfim De se articular De inventar Imaginar Eu vou colocar Só você agora Na tela Eu queria que você Fizesse uma fala Final Que tiver na cabeça Para a gente Se despedir E se encontrar Nesse novembro Eu acho que A gente se sente Muito contemplado De pensar Nesse dia das bruxas Como você falou Prerto Dos dias dos finados Com esse encontro Que você proporcionou Para a gente Nesse momento E que com certeza Vai reverberar Nas redes sociais Porque você Deu uma aula De coisas aqui Que me fizeram pensar Eu acho que Eu vou ficar feliz Por não dormir Direito Pensando No que você falou Essa tarde Para mim E para a gente Eu vou te colocar aqui Enfim A palavra é toda sua É Eu agradeço Mais uma vez Essa oportunidade E dizer Que vocês Não desistam Porque A luta perdida É a luta Que se desiste Então Não podemos Desistir Nós Temos que Enfrentar Enfrentar Cunhas e dente Porque Se nós mães Enfrentamos A dor da perca É vocês Todos Todos Militantes Todos professores Todos Seres humanos Que pensam Igual a nós A medicalização Nas nossas vidas Não pode existir Na cabeça De nenhum de nós A medicalização Que tem que estar Fora dos livros É a rebeldia Muito obrigado Eu que agradeço Enfim Obrigado Demais Obrigado Obrigado Obrigado.